E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir Capitão Pátria, o único homem no céu do Ani Rap, produção WB meus amigos Eu espero que vocês gostem, é um lançamento aí, bem lançado, bem recente Então eu espero que vocês gostem, se puder deixar o like, a gente lhe ajuda, se puder compartilhar também De mais ajuda ainda, tá? E amigos, se você não conhece o canal Ani Rap, você encontra o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Verdade, meus amigos, não perca nada, beleza? Então, bora pra mais um vídeo Vamos lá Quem é o maior super-herói já criado? Sou eu mesmo, sim, já sei Mas se perguntarem pra mim direto e claro Que os verdadeiros heróis aqui são vocês Os sete estão sendo caçados e eu descobri o responsável A putada, a luz estrela tá dando pra esse arrombado Me diz só o que eu falo aqui, então abate sua mão Se eu te falar outro pra mim, o meu laser vai fazer seu corpo ir ao chão Você disse sem mentira, escondeu meu filho de mim Agora me lembrou, que eu matei seu refém Qual era seu plano no fim? Qual ele acorda que demora? Venha ver Por qual motivo eu te deixei viver Você quer saber Por que fiz isso? Só pra te mostrar que a sua mulher Tem um filho comigo Quando você estiver em perigo Apenas um pode te salvar O maior super-herói eu te vivo Sou Capitão Pátria Capitão Pátria Capitão Pátria Deus salve a América Eu que mando na porra toda Capitão Pátria Eu que mando na porra toda Capitão Pátria Deus não existe, só tem eu, não sei na terra Quer que eu te desculpe pelo quê? Por eu ter passado por aquilo tudo Sem infância, pois eu precisava ser Mas eu sou o super-herói do mundo E é isso que eu sou Você é meu maior fracasso Por causa de um vídeo Em que eu matei alguém A mídia só quer me ferrar por tá fazendo bem Tô protestando Ai seus memes Queria matar todos aqui E se soubessem o que eu penso Não levanta a voz pra mim Agora vocês começaram a montajear Só por um avião Se de alguma forma esse vídeo vazar Minha pontuação Eu vi aqui pra impedir que se mate Mas garota que essa pediu Agora sou eu que tô mandando Vai, pula Não grite, não presta ajuda pra Deus Mandei pular, você não entendeu Tem um homem nos telesões Esse cara é louco Não Deus não existe, só tem eu Não sei na terra Não sei de mentir pra vocês Eu não sou como vocês Eu sou melhor Eu sou mais forte Eu sou mais forte que todos vocês Eu não sou a porra de um bebê chorão Que pede desculpas sempre que destrói Vocês não são os verdadeiros heróis Sou eu Eu sou verdadeiro herói Eu Que cara é essa? Eu acho que eu tô com medo Você é o rei da selva Eu não sei se eu sou mesmo Eu não sei se eu sou mesmo Quando a gente era criança Que tava num quarto escuro Que cuidou de você Isso mesmo fui eu Então deixa comigo que eu vou resolver Eu quero que eles me amem Eu quero que eles me amem Você é um Deus então para de agir Como é verdade um homem Hoje é boy Escute bem Eu não sou sua culpa, eu sei Você foi a besta Eu sou um homem Eu sou um homem Que porra Você tiver em perigo Apenas um pode te salvar T-oi Eu sou o cara, eu te vivo Sou capitão Patria Capitão Patria Outro dia Um forte Dei um saudo America Uh oh 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 wuh wuh Eu que mandando a porra toda capitãoma traders Wuh 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 Apenas um Hoje não existe, só tem eu no céu e na terra Porra mano, tá muito bom né, caraca Eu que mando na porra toda, eu sou capitão patra Pátria, 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 pátria Caraca mano, entendeu? Essa foi foda, caraca esse foda muito Eu fiquei gravando o rap todo, eu falei, mano, no final eu mando essa Gente, nossa, sério, ele é muito, não, ele tá incrível, tá realmente muito bom O Anyrap, mano, cada lançamento semanal que ele traz Tá surpreendendo Um supera o outro, cara, o cara é insano mesmo Mas, mano, esse capitão patra, gente, não dá, velho, eu detesto ele O cara é foda agora E eu nem assisti na série, mas mano, eu tenho um ranço gigante desse cara, velho Não dá as coisas que ele faz, pelo amor de Deus, velho Eu não quero um vilão tão filho da mãe Aquela parte do prédio, mano Tão pulo, pulo, pulo De a menina tipo olhando assim Caraca Que merda, você não era um herói? Tipo, por que você tava dando a pular? Nada a ver Nossa, mano, ele é loucão, sério, mano, tem um ranço demais Meus amigos, qual será que vai ser o próximo quando ele vai soltar, mano? Você tem algum spoiler de alguma coisa, mano? Porque eu não sei Mano, aquela parte que ele falou do Parkway Não, aquela parte falou que o Soldier Boy é a versão beta e ele é um upgrade Que isso, o pai tá on, né? Caraca, foi sensacional Ele mandou essa Meus amigos, gostei muito Foi muito bom a gente ter esperado essa semana aí Pra esse lançamento espetacular Caraca, mano A gente tá numa saga de vídeo com vocês aí Tamo junto, espero que dê tudo certo Verdade, meus amigos Comenta pra gente o que você achou Comenta pra gente se você tem ranço do Capitão Patra também ou só eu, tá? É, se você gosta dele Eu acho ele da hora, mano Ah, eu não acho ele da hora Eu torço pra que ele morra Só que eu sei que... Será que ele bate de frente com o homem de meio? Que eu não vou contar mais Ai, ele é ruim demais, gente As coisas que ele faz, pelo amor de Deus Eu sei que, tipo, é o que dá... É... Audiência pra sério Porque, sério, mano, as coisas que ele faz, tipo... Acho que supera todos os vilões... Bilões bravos mesmo que eu já vi, sabe? O cara, ele é... Rui pra caraca, mano Tá incrível demais, gente Espero que vocês tenham gostado, meus amigos Exatamente, gente Comenta pra gente o que você achou, tá bom? E se você chegou até aqui... E gostou desse vídeo Muito obrigada pelo celular E os subspegrem um minuto Até o próximo vídeo